Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Romy, ativo aí que não está no portfólio, acaba divulgando primeiro, a gente geralmente tem a avaliação da operação. É uma operação de bens de capital, três segmentos, AB mais W na Europa, máquinas Romy, fundidos e usinados, estrutura acionária na tela para a informação de vocês, basicamente mostrando a composição dos acionistas da operação. Na sequência, a evolução do preço, onde a gente vê uma queda, devolvendo mais que a elevação tida durante o terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023, quando eu falo entre os trimestres, eu quero dizer as análises, entre a análise do terceiro trimestre e a análise do quarto trimestre, ainda assim muito longe de um preço razoável no contexto operacional que ela tem entregue. Novamente, a gente tem a continuidade do que foi comentado no quarto trimestre de 2022, que veio se confirmando sequencialmente, trimestre a trimestre, com a entrega consistente de redução na qualidade operacional, como dito no segundo trimestre de 2023, onde a gente atingiu o ponto máximo do operacional financeiro. Todas as análises com as explicações bonitinhas aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, com alguma reação na carteira de pedidos, mas nada que altere a tendência até o momento. Se é até algo para a gente observar e ver como é que vai evoluir, para poder, de fato, comentar como algo que mudança de tendência, alguma coisa assim, nesse momento não vejo como propriamente, não me vejo capaz de afirmar como mudança de tendência, me parece algo pontual e a gente vai ver como evolui. Para dar um pouco mais de cor, a gente tem a distribuição do faturamento por segmento, na tela, para quem quiser pausar. Ali embaixo, a distribuição da receita líquida por mercado externo e mercado interno. Aqui, vale pontuar que o quarter on quarter, o trimestre a trimestre é menos representativo, o ano contrário é mais relevante, dado a sazonalidade, que é visível pela escadinha, mesmo que essa escadinha tenha sido um pouco desconfigurada mais recentemente pela piora operacional. Antes era uma escadinha bem bonitinha, como vocês podem ver nos períodos mais anteriores. A gente passa também a faturamento por distribuição geográfica, na tela, para informação, para o pause. Isso dito, vamos ao do Diligence, a entrada de pedidos com melhoria ano contra ano e trimestre contra trimestre, dando um respiro para a operação, resultando em aumento do backlog na carteira de pedidos, sempre lembrando que a gente veio de uma base extremamente fraca no trimestre passado, certo? Levando a carteira aí a 595 milhões de reais, colocando a mesma em avaliação de sustentabilidade, para diferenciar isso aqui justamente de um dead cat bounce, de um respiro momentâneo, ou uma melhoria estrutural. Nesse momento, pelos dados que a gente tem na economia, não vejo, na economia que eu digo não só brasileira em geral, dos vários players mais relevantes, China, Estados Unidos e brasileiros, não vejo isso aqui como algo que seja garantidamente sustentável. A margem bruta com algum respiro, alguma resiliência durante essa queda, nada que chame um absurdo de atenção, mas interessante que eles tenham conseguido manter, depois da queda contínua, algum nível de resiliência na margem bruta. A margem EBITDA ajustada e margem líquida com forte redução ano contra ano e trimestre contra trimestre, com horizonte de continuidade de deterioração, especialmente se a gente tiver uma continuidade na fragilidade da demanda, onde a gente vê, como dito ali, algum respiro na entrada de pedidos, mas nada que determine o cenário médio-longo prazo, cenário esse que vem apresentando enfraquecimento em vários indicadores da economia real. Então é bem possível que isso, a gente viu em várias operações, a gente ter algum nível de respiro trimestral, num trimestre, se não me engano, os em Minas teve isso, o Vale teve isso, algum nível de respiro durante um trimestre e, na sequência, a continuidade da deterioração operacional, casada com o andamento do setor específico. A abertura da performance das linhas de negócio para um pouco mais de granulidade, a gente vê aí, só para quem de fato quiser observar um pouco mais um outro detalhe da operação. Na sequência, a abertura por setor atendido por cada uma das linhas de negócio, também para o pause, a gente sempre faz isso só para dar um pouco mais de cor. Passando a alavancagem, a gente vê a dívida líquida controlada, alavancagem virtualmente estável em 0,42 vezes dívida líquida sobrebítida versus 0,45 vezes do trimestre anterior. Não preocupa nada, essa não é uma parte que, de fato, tem qualquer nível de preocupação aqui. Finalizando, a gente vê a continuidade do colocado no quarto trimestre 2022, agora com algum respiro no backlog, na carteira de pedidos, que não determina a mudança do cenário médio e longo prazo. Está consistente, efeito negativo no operacional financeiro previsto vem se confirmando, está a operação sentindo efeitos, justamente, do arrefecimento na demanda, vinda de momento muito positivo, com precificação não descontada, considerando a piora na qualidade operacional. Não vejo sentido em alocação no ativo no momento, especialmente pelo custo de oportunidade. A gente tem inúmeros outros ativos ali, especialmente os do portfólio, com entrega operacional melhorando e a precificação piorando no sentido inverso do que tem acontecido aqui. Então, como não tem carimbo no dinheiro, ele não vejo sentido na alocação aqui. E dúvida! Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera! Beijão!